Hoje eu vou mostrar para vocês alguns dos autores que eu mais gosto. Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de eu começar a mostrar vários livros para vocês, já peço que dá o like, se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Pois é, muitas vezes perguntam para a gente, ah, olha, o que vocês leem, quais outros autores vocês gostam, até perguntaram na nossa live, na live que a gente fez a indicação do VEDA, que a gente falou que a gente ia ter um vídeo por dia em abril, perguntaram qual os autores e eu resolvi trazer aqui para vocês alguns desses que eu mais gosto. Bom, o primeirão que eu gosto depois do Tolkien é uma mulher, é a J.K. Rowling, ou Rowling, a autora de Harry Potter. Então, não só eu gosto da saga de Harry Potter, como eu gosto dos outros livros da Rowling. Em especial, eu gosto muito desse daqui, que é o Morte Súbita. Tem muita gente que não gosta desse livro, fala que não sei, não pegou tanto. Eu gosto demais. O primeiro capítulo desse livro é sensacional, porque ele tem basicamente uma página e meia. E ela já começa com uma morte. São duas páginas, uma folha só, é o primeiro capítulo, basicamente. E ela já começa com uma morte e daí desenrola. Eu acho sensacional. Foi o primeiro romance da Rowling depois da série Harry Potter e ele já é uma literatura adulta. Então, ele não é tão indicado para quem só lê, por exemplo, a Percy Jackson e o Harry Potter. Na verdade, o Harry Potter veio crescendo junto com aquela leva de pessoas que tinham 11 para 12 anos e, ao longo dos 7 volumes, a pessoa foi crescendo junto com os protagonistas, com o Harry, com o Rony e com a Hermione. Então, provavelmente, quem começou a ler aos 11 anos, Harry Potter, já estava pronto para ler essa obra aqui. Eu gosto muito da Morte Súbita. E gosto ainda mais de uma outra série dela, que é de romance policial, só que ela assina como Robert Galbraith. Ela não usa o nome da Rowling, mas é ela. Esse pseudônimo aqui ela criou, vendeu pra caramba e, no meio do caminho, um advogado jogou na mídia que era ela. Isso deu uma treta. O primeiro desses romances policiais é O Chamado do Cuco. Já está no quarto volume, a gente tem O Chamado do Cuco, Bicho da Seda, Vocação para o Mal e agora o último, que eu acabei de comprar, estou esperando chegar, é o Branco Letal. Todos eles são pela Roku. Só a Morte Súbita aqui não, parece que a Morte Súbita é pela Nova Fronteira, acho. É, a Nova Fronteira é a Morte Súbita. Mas os outros são, assim como Harry Potter, são pela Roku. Aqui conta a história do detetive Cormoran Strike e a sua assistente a Robin. É muito legal, eu gosto demais, nada óbvio. Então recomendo muito a J.K. Rowling com pseudônimo de Robert Galbraith. O meu terceiro autor predileto, ou seja, depois do Tolkien e da Rowling, é o Philip Pullman, que é um outro autor de Oxford. Então estão aí, os três são britânicos. O Philip Pullman ficou muito famoso e muito premiado pelo que eles chamam de Northern Lights, que são as Luzes do Norte, as Luzes Nortenhas, que é referente à Aurora Boreal. Mas aqui no Brasil foi traduzido como Trilogia Fronteiras do Universo. Tudo bem, né? Eles são publicados pela Objetiva. Esse é o segundo volume, A Faca Sutil. O primeiro volume é A Bússola de Ouro, que teve o filme, teve a série agora. Não assisti a série ainda, mas falam muito bem da série. E o terceiro volume é A Luneta Âmbar. Então Bússola de Ouro, Faca Sutil e A Luneta Âmbar. Agora já está saindo uma outra trilogia, que se passa dez anos depois e dez anos antes dessa. Já está saindo o segundo volume dessa trilogia, que parece ser bem interessante. Então eu recomendo demais, gosto demais dessa trilogia aqui. É fantasia das boas mesmo. Esse segundo volume é o meu predileto. Existe uma certa controvérsia aí da Igreja Católica com Philip Pullman. Tentaram proibir ele de vender o livro e tal, e depois passou essa treta toda. Tem outros dois livrinhos que completam isso, que é essa aqui, A Oxford de Lyra. Para quem gosta de Tolkien, isso aqui é uma delícia. porque ele é um livrinho... ele é só um spin-off, só que ele vem com um mapa de Oxford mesmo, que é onde se passa a história. Então você vai andando na história e tem um mapinha aqui. Olha que massa isso aqui. Todo dobrado, dobrável e tal. A história vai acontecendo aqui. Eu adoro esse livrinho aqui. Só que A Oxford de Lyra é um dos dois spin-offs que saíram. O outro que é um azulzinho, eu não vi traduzido até hoje, não sei porquê. Então me explica aí, objetiva. Por que tem esse e por que não tem o azulzinho? Ou eu estou meio defasado e tenho o azulzinho já. O Philip Pullman tem outras séries muito famosas. Tem a série Sally Lockhart. São vários livros tipo de suspense, de mistério. Então essa aqui é A Maldição do Rubi. É o primeiro volume. Muito premiada as séries dele, também pela objetiva. Super rápido de ler. Tudo dele é muito rápido, muito corrido. Tem uma cadência. Recomendo muito para crianças e adultos esse daqui. O Espantalho e Seu Criado, também dele. É muito legal, ilustrado. Uma delícia. Até indiquei para a Paulinha, a Paula do Gacho e do TT Kids esse aqui. É sensacional. E ele também tem uma outra que chama A Filha do Fabricante de Fogos de Artifício. Também em fantasia nota 10, com o mesmo ritmo. E esse daqui é um livro mais adulto dele, que chama A Borboleta Tatuada. É um romance adolescente, adolescente e jovem. Gosto demais esse aqui. Então o Philip Puma é um autor que eu leio pra caramba, recomendo demais. E aí fechando, me atrinca os três que eu mais gosto. Ainda permanecendo em Oxford, tem outro autor que eu gosto demais, que é o C.S. Lewis. Então, o C.S. Lewis, o grande amigo de Tolkien e também de Oxford, eu indico Os Quatro Amores, que é um trabalho praticamente filosófico dele. O C.S. Lewis tem muitos trabalhos teológicos, outros filosóficos. Tem os de fantasia, muito comum o pessoal conhecer. Nárnia, que eu gosto demais também, tem o volume único de Nárnia. Não esse novo, tem aquele antigão, Papa Preta com Leão. E além desse Os Quatro Amores, eu recomendo muito a Trilogia Cósmica, que são os três volumes aqui, que ele faz uma viagem pelo espaço. Super legal. Recomendo pra caramba essas edições capaduras, com as laterais, com as páginas pintadinhas. Então, são autores que eu gosto demais. Esses quatro são os que eu mais leio. Por coincidência, são britânicos. E eu trago mais uma britânica aqui como brinde, que é a Agatha Christie. Eu gosto demais da Agatha. Esse boxinho vem três aqui. A Agatha Christie tem muita coisa famosa, como o caso dos Dez Negrinhos, o assassinato no Expresso do Oriente. Mas o meu predileto é um que chama O Assassinato no Campo de Golfe. Recomendo demais. É o único romance dela. Ela tem muitos livros de thriller, que são mistérios e detetive. Só que esse, apesar de ser detetive, ter o Écore Poirot, que é o principal detetive dela, ele é um romance também. Recomendo muito Agatha Christie. Outro autor que eu gosto demais é o Neil Gaiman. E dentre várias obras dele, eu recomendo Deuses Americanos. Tem a série. Eu não assisti a série ainda, mas esse livro eu gosto demais. Eu tenho essa capa antiga, porque eu gosto muito dele. Eu li em 1999. E também tem a versão em inglês aqui, que tem a mesma pegada da capa. Aqui estão os contos de Beedle o Bard, da Rowling também. E do Neil Gaiman eu gosto que ele faz várias mídias. Então eu não sou um grande fã de quadrinhos, mas quando eu vi que ele ia fazer uma espécie de funeral para o Batman em dois volumes, eu comprei esse daqui, que é o Repouso Final do Homem-Morcego, que é uma história escrita pelo Neil Gaiman, em dois volumes. Muito legal isso daqui. E ainda em quadrinhos, se vocês quiserem uma indicação, eu já tinha comentado, mas eu gosto muito de um padrinista chamado Todd McFarlane. E ele é o criador do Spawn. Conheci o Todd McFarlane quando eu lia Homem-Aranha, que sempre foi meu herói predileto. E como ele era o desenhista do Homem-Aranha, quando ele fez o próprio herói, o Spawn não é bem um herói, mas eu segui ele, a carreira dele, e gosto demais do Spawn. Também deixo aqui mais uma indicação de um outro britânico, que é o Oscar Wilde. Tem esse aqui que eu gosto demais, que é o Fantasma de Canterville. Muita gente conhece o retrato de Dorian Gray, que é um ótimo livro, altamente descritivo, mas muito legal. E o Fantasma de Canterville é um livro fininho, pequeno, cheio de ilustrações. É muito bonita essa versão aqui. E o Oscar Wilde com aquele típico humor inglês, extremamente ácido, cheio de tiradas. Esse daqui, nesse mesmo livrinho, ele faz duas críticas. Críticas à sociedade aristocrática e conservadora britânica e à sociedade do capital norte-americana, aquela mentalidade de tudo ser novo, tudo ser resolvido à base de produtos e de dinheiro e tudo mais, é muito legal. Esses são os autores que eu mais leio. Obviamente eu leio outros, mas se eu pudesse fazer um panorama seria isso daí. Tolkien, Rowling, Philip Pullman é o meu trio. E aí, na sequência, eu coloco aí C.S. Lewis, Neil Gaiman e, correndo por fora, colocaria o Oscar Wilde e, eventualmente, o Júlio Verne, que eu gosto muito. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um conteúdo mais leve, mas uma coisa mais só para a gente bater um papo. Se você quiser deixar uma dica de autor, deixa aqui embaixo. Apesar de eu estar super corrido e não conseguir nem acompanhar a minha lista, a gente coloca aí nessa lista infinita para ler no futuro. Se gosta de alguns desses que eu indiquei, deixa o comentário também. Você pode ajudar o canal de três maneiras. A primeira é curtindo, comentando e compartilhando, falando para os amigos. Deixe um comentário, nem que seja um ponto, um emoji, uma letra, alguma coisa, porque isso conta muito. O YouTube entende que a gente está tendo engajamento, ok? Não deixe de comentar. A segunda maneira é comprando seus livros pela Amazon.com.br, usando os links do TT que estão aqui embaixo. Você vai para o nosso blog e lá vai ter todos os livros de Tolkien, todos de C.S. Lewis e de outros autores. Mas se você quiser um livro de economia que não está aqui, um livro de jardinagem, qualquer outra coisa, pede no inbox do TT no Facebook que a gente faz o link para você na hora, ok? Zero custo adicional ajudando o canal. Você também pode fazer a mesma coisa e assinar a Amazon Prime Video, que é a televisão de streaming da Amazon. Menos de 10 reais uma baita de uma televisão. Clica aqui embaixo também. A terceira maneira é ser num padrinho ou uma madrinha do TT. O link do padrinho está aqui embaixo. Você escolhe uma quantia mensal, uma quantia de uma vez só, qualquer ajuda vale. Um real vale e vale muito. Aliás, quero agradecer demais a todos os padrinhos e madrinhas, tá? Graças a vocês e as pessoas que compram pela Amazon a gente está conseguindo incrementar o TT. Espero que vocês tenham gostado desse TT. e também peço que sigam as nossas redes sociais que estão todas aqui embaixo e as fanpages parceiras. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Música 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 Música